Sextou, amizade linda! E a Claudinha chegou aqui com uma receita deliciosa. Hoje eu trouxe o bolo de laranja com casca. É um bolo sem glúten, sem lactose, rico em aromas e em sabor. Olha, vai lá para a cozinha, separa os ingredientes e vem preparar aqui essa delícia junto comigo. Ó, se você gosta de bolo, já vai deixando aquele super like. Adoro! Então vem, 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 vem comigo! Porque hoje vai ter bolo, aquele bolo gostoso. Olha pessoal, em primeiro lugar, coloca o seu forno para pré-aquecer em 200 graus. Aí aqui, ó, eu peguei uma forma, ela tem 25 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de profundidade. Untei com óleo vegetal e polvilhei farinha de coco, ou pode ser farinha de arroz. Mas não deixa nenhum excesso, tá? Tira bem. Vai ficar assim bem uniforme. Aí vou reservar. Aí aqui, pessoal, vamos fazer o mix de farinhas. Aqui eu coloquei uma xícara de chá de 250 ml de farinha de arroz, mais uma xícara de 250 ml de farinha de coco, mais duas colheres de amido de milho, mais duas colheres de polvilho doce. Aí eu vou peneirar. Porque assim a farinha fica assim, esses gruminhos, ó, fica melhor. Você pode até assim, ó, passar assim a mãozinha. Aí eu vou também peneirar o fermento, uma colher de sopa. Ah, pessoal, se você não gosta ou não pode comer a farinha de arroz, pode fazer com duas xícaras de farinha de coco. Ah, Claudinha, mas eu não tenho farinha de coco. Ah, então você faz com duas xícaras de farinha de arroz. E aí complementa com amido e com polvilho doce, ok? Agora, ó, vou reservar. Agora, pessoal, vou pegar aqui a laranja. Ó, peguei uma laranja baía. Com a baía, ela tem mais chance de dar certo, tá? Ah, mas a baía é cara. Vai lá e pega uma, uma ou duas laranjas só. Na massa vai usar uma só, tá? Aí, pessoal, eu arranquei a tampinha aqui, de cima e de baixo. E eu vou deixar a casca só a metade da laranja, porque eu tenho receio de ficar amargando, tá? Aí eu vou cortar aqui. Deixa eu já deixar aqui no jeito. Vou cortar aqui. Vou retirar essa parte branca aqui, ó, do miolinho, pra não ficar com sabor amargo. Se tiver semente também, você retira. Essa laranja, ela tem bastante suco. E quando você for escolher, pega aquelas que tem a casca mais lisinha, tá? Que você achar. Ó, tira todo o miolinho. Aí, pessoal, pro liquidificador não sofrer, eu vou cortar aqui, ó, em oito. Deixa eu tirar essa aqui. Vou colocar no lixo. Ó, vou poder cortar até mais, ó. Pedacinhos, assim, menores. Pra não ficar engasgando, né, o liquidificador. Viram só? Muito simples, né? E antes de fazer tudo isso, lave bem essa laranja. Passe um detergente, esfregue bem a casca dessa laranja. Vamos se cuidar, pessoal. Agora aqui, ó. Vai pra cá. Vou colocar aqui no liquidificador. Aí, pessoal, agora aqui eu vou acrescentar meia xícara de óleo vegetal. Eu tô usando óleo de algodão. Ele é mais saudável. Do que óleo de soja. Mas aí você usa o que você tiver. Óleo de coco. Ou... Tem gente que gosta de fazer bolo com... Com margarina. Desde que seja vegetal. Ou manteiga de coco. Aí você usa aí a que você gosta. Ah, eu coloquei quatro ovos. E aí, pessoal, como o bolo é com casca, ele tende a ficar assim... Pra ele não ficar sem doce, eu tô colocando uma xícara e meia de açúcar. Tá demerara. E uma pitadinha de sal. E agora eu vou bater tudo isso aqui por dois a três minutos. Tem que bater bem, tá? Olha, pessoal. Voltando aqui, eu já bati aqui no liquidificador. Aí é que eu vou misturar bem aqui esse mix aqui de farinhas, junto com o fermento. Faço assim um buraquinho ao meio. E vou despejar aqui. Vou colocando aqui aos poucos e mexendo. Pessoal, o aroma dessa laranja tá rodeando aqui nessa cozinha. Olha só. Hum, que tal, hein? Você preparar esse bolo pra sua mãe no domingo. Olha só, a mãe vai ficar encantada com esse aroma maravilhoso. Ó. Misture bem até que fica tudo junto e misturado. Igual o pessoal aqui do canal, né? Minhas amizades lindas. E cada dia tá mais linda. E aí, pessoal, vocês gostaram do canal do meu filho, o Vitão Cozinha? Teve bastante gente que foi lá dar uma espiadinha. Outros se inscreveram. Nossa, ele ficou tão feliz, pessoal. Ele faz a cozinha tradicional. Tem muitas receitas de pães, aqueles pães que crescem lá nas alturas. Ai, eu fico tão emocionada. Ele, desde menino, que ele gostava de ficar olhando a cozinhar, aí eu falava pra ele. Ó, filho, vai aprendendo. Se um dia você for precisar morar sozinho, ó, você já sabe o que fazer. E não é que o danadinho aprendeu. Ó, quem não foi lá ainda, ó. Vai lá no YouTube, digita lá. Vitão Cozinha. E aí vocês vão ver. Um menino de ouro. Não é porque é meu filho, não, tá? Mas vocês vão ver e vão poder me dizer. Ai, mãe Coruja, né? Adoro. Ó, pessoal. Voltando aqui no bolo, ó. É muita emoção, né? Semana Dia das Mães. Aí a gente vê o filho assim, a gente fica muito feliz, né? Ó, pessoal, ó. Fica assim uma massinha cremosa. Ó, ó. Hum, ó. Sente cheirinho, sente, sente. Ai, ai. Ô, massa boa. Olha lá. Aí aqui, ó. O fermento já tá levantando as bolinhas. Aí eu já vou despejar aqui, ó. Na forma. E aí, vocês querem o bolo com cobertura, com uma caldinha, uma glaçagem. E aí, diga aí pra mim. Vai lá, Claudinha, se fosse ao vivo, dá pra dizer, né? Vamos ver o que eu vou aprontar aqui pra colocar em cima. Ó. Vamos rapar tudo. Tem alguém aí que vai querer lamber aqui, ó. A bacia aqui, a tigela? Levanta a mão. Ó, delícia, ó. Pegar pra passar o dedinho assim, ó. Hum. Ó. Hum. Gente. Hum. Olha. Eu já gostei, viu? Porque não ficou amargo, não. Eu fiquei com receio de colocar a casca de uma laranja inteira. Depois eu terei aqui ficar amargo aí. Aí já viu, né? Ninguém merece. Ó, pessoal. Agora. Vamos ir ali, partir o forno. Ele tá ali em 200 graus. Ó, eu vou deixar por uns... Uns 10 minutos em 200. Depois eu vou aí abaixo pra 180. Eu já volto com o bolo pronto! Uhul! Ó, pessoal. Já passaram-se 45 minutos. Nosso bolo já sol. Aí eu vou retirar aqui pra ele esfriar. Ó, que lindo! E o aroma maravilhoso! Para tudo, amizade linda! Olha que bolo mais perfeito, ó. Ó como é importante quando for untar, ó. Tirar todos os resíduos. O que tá sobrando ali da farinha, ó. Fica perfeito. Ó, só assim já tá lindo! Por mim, ó. Eu comeria ele assim, tá? Mas eu vou fazer aqui uma glaçagem, ó. Meia xícara de... Isso aqui é opcional, tá? De açúcar de confeiteiro. Faça se você quiser. Aí eu vou colocar aqui 150 ml de suco de laranja. Ah, eu coei, tá? Esse suco aqui. Vou colocar um pouquinho. Aí é só misturar, ó. Ó, nem vou usar todo... Eu usei 50 ml, ó. Do suco de laranja. Aí misture bem. Se você quiser que fique mais... Mais consistente do que isso aqui, ó. Aí você coloca mais um pouquinho do... Do açúcar de confeiteiro. Mas quem não gosta de bolo bem doce, ele nem faz, tá? Aí você pode molhar com uma caldinha. Só do suco mesmo. Ou então come ele assim, pessoal. Já tá bem gostoso aí pra comer, tomando um cafezinho. Mas eu tô fazendo porque ele fica bem bonito na foto, né? Falar nisso, eu tenho que bater uma foto assim, ó. Ele assim. Depois eu bato aí do... Tiro um print do vídeo, ó. Aí é só despejar. Aí espalhe bem aqui em cima, que aí ele vai cair nas laterais aí como ele quiser. Viram só? Facinho, né? Até a meninada consegue fazer, hein? A criançada. Aí se quiser colocar um efeitozinho, ó. Eu cortei assim a laranja em cubinhos, ó. Aí coloca. Só pra mostrar que é bolo de laranja. Embora o aroma dá pra perceber de longe. Maravilhoso esse bolo, pessoal. Eu tô louca pra provar. Viram só? Aí... Agora eu vou pegar aqui um pratinho. Ó, vou cortar aqui, ó. Ó, só de cortar dá pra perceber que tá macio. Vem aqui, vem, vem. Vem pra mim, vem, vem. Ó, ó, ó. Opa. Ó que linda a cor. Ó, pessoal, bem de pertinho. Ó, viram os furinhos? Ó, que coisa mais fofa, ó. Saindo fumacinha. E aí, tô ficando com água na boca. Olha, eu estou, viu? Muito bom. E aí, amizade linda, vamos provar junto comigo? Ó. Fofinho. Vamos lá? Abre o boquinho, ó, o viãozinho. Ó, um boião. Abre, 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 abre. Que bocão. Agora vem pra mim. Deixa eu ver agora sem a glaçagem. Hum. Hum. Ai, pessoal, tá muito gostoso. Ó, vou falar uma coisa aqui. Se você é daquelas pessoas que você não gosta de bolo bem doce, então você coloca uma xícara de açúcar. Caso você... Isso é, se você quiser pôr a glaçagem aqui em cima, essa cobertura, tá? Mas ele ficou bem docinho. Também eu coloquei uma e meia de açúcar, mas essa glaçagem, né, e tal, tá um... Hum, do jeito que a abelhinha gosta. Hum. Hum. Muito bom, pessoal. Bom demais. Ah, quem quiser fazer também usando adoçante, você pode usar o xilitol aí na mesma medida. Coloca aí coisa de uma xícara, já vai resolver, né? Ah, e não passe vontade. O importante é você fazer, né? Não importa se é com adoçante ou com açúcar. Vamos ser felizes da forma que a gente pode, tá? Então... Tá delícia, tá gostoso. Muito gostoso. E aquele suquinho ali que sobrou, ó. Fechou! Ai, ai. Ó, pessoal, que lindo, ó. Ó, que bolo lindo. Olha, eu amei fazer esse bolo. Amei demais. E, pessoal, não ficou amargo. Uhul! Show, show, show. Faça uma receita e depois volte aí e diga pra mim o que você achou, tá? Vou ficar te esperando. Então, pessoal, por hoje é isto. Se você gostou, deixe seu like, comente. Se você tá chegando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E não se esqueça, coloque um comentário aí pra mim, pra mim te conhecer, tá bom? E não se esqueça de ativar o sininho pra você receber todos os vídeos novos aqui deste canal. Esse canal é todo sem glúten e sem lactose, tá bom? Então, beijo. Um lindo final de semana para todos. Amo vocês. Cada dia mais. Bye! Ó, ó. E se você tem sua mãezinha, dá um abraço, um cheiro. Bem gostoso nela, tá? E beijos da Claudinha. Feliz Nive! Fernando Henrique de Souza, o amiguinho nosso aqui do canal. Um beijo no coração.